A Polícia Ambiental flagrou, além de desmatamento, o aterramento de nascentes de água na propriedade. Três pessoas foram presas cometendo crimes contra o meio ambiente. Quando os militares averiguavam uma denúncia anônima na linha Três Pinheiros, interior de Flor da Serra do Sul, foi constatado que tratores de esteira e escavadeiras hidráulicas eram usados para o desmatamento e aterramento de nascentes de água. O proprietário do terreno foi preso junto com o dono das máquinas e um operador. Além do flagrante, foi feita a apreensão das máquinas e a expedição de seis autos de infração ambiental no valor total de R$ 36 mil.